E durante o período de chuvas em que nós estamos atualmente, a gente lembra, você que está em casa, como é importante descartar o lixo em local correto, para evitar o entupimento de bueiros e bocas de lobo da cidade. Mais cedo, hoje, houve uma limpeza na Lagoa da Messejana para evitar esses problemas. A limpeza da Lagoa da Messejana foi iniciada em fevereiro deste ano. Já foram retiradas 570 toneladas de resíduos, entre lixo e material orgânico, como os aguapés. 40 trabalhadores atuam na limpeza e contam com o apoio de uma retroescavadeira. Essa limpeza tem previsão de ser concluída agora no início de março. Ela já tem aproximadamente 30 dias de execução, começou no dia 5 de fevereiro. Como você falou, são 40 homens que estão trabalhando tanto no recurso hídrico, com a retirada do material orgânico e do lixo que está acumulado na Lagoa, como na limpeza do entorno com varrição e capina. A Lagoa de Messejana é um dos recursos hídricos mais importantes de Fortaleza. Possui uma área extensa de 388 mil metros quadrados e faz parte da bacia do Rio Cocó. De janeiro do ano passado até agora, já foram realizadas 311 ações de limpeza de canais e lagoas em Fortaleza. Mas é preciso a cooperação da população para evitar o depósito de lixo.